Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento? Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Casa Sol. Sua casa precisa. Sua família merece. Aqua Valley Resort. Fortaleza. Ceará. Predas Informática. Competência e tecnologia a serviço de sua empresa. Recanto Alvorada Eco Resort. Natureza privilegiada, aliado à realização do seu evento. Kaplan. Porque planejamento é tudo. Potenza Celulares. Tecnologia ao alcance de todos. Escartesina e telhas. A cobertura certa na medida certa. Colégio Esmeraldas. Onde o amor é fundamental. A escola é Natal. Agite o seu mundo. Prefeitura de Caça. Reciclando o espírito de Natal. Bom dia, Daniel. A pergunta de hoje vem da gerente comercial Marta, da cidade de Bauru. Ela quer saber como planejar os negócios já pensando em 2012. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Marta. É com imenso prazer que estou aqui para falarmos de um tema bastante interessante, que trata-se do planejamento de 2012. Em primeiro lugar, Marta, antes de planejarmos, a lição de casa que eu penso que tem que ser feita é a lição do descarte. Ou seja, tudo aquilo que deixou de ser importante para o seu negócio, para a sua empresa, desde equipamentos, fornecedores, mic de produtos, ou seja, eu tenho certeza que se você fizer aí um checklist, você vai anotar muitas coisas que deixaram de ser importantes para você, para o seu negócio. Essas coisas precisam de ser descartadas. Sabe aquele empreendimento, aquele incremento, aquela ideia que não funcionou de acordo? Esta talvez seja uma ideia para ser descartada. Muito bem. Feito a lição dos descartes, nós precisamos aí então partir para o planejamento. Mas antes de falarmos em planejamento, nós temos que falar de visão, de metas, de objetivos, para onde você quer levar a sua empresa, seja ela a longo prazo e depois a médio e a curto prazo. É aí que entra o planejamento. Muito bem. Nós sabemos que o planejar não é tão difícil. O mais difícil está na execução. É aí que a maioria das empresas falham. É na hora de executar. E executar requer muita, mas muita disciplina mesmo. Eu me lembro aqui até uma palestra que eu assisti recentemente com o Paulo Storani. O Paulo Storani é um dos comandantes do BOP e foi ele quem preparou todo o elenco do filme Tropa de Elite. E ele dizia que na etapa de preparação do elenco, ele aplicava a mesma disciplina que se aplicava aos soldados. E o treinamento para os soldados era de 22 horas diárias, com apenas duas horas de intervalo. E segundo ele, essas duas horas de intervalo não era de forma continuada, mas sim pequenos espaços durante o dia. Para se ter uma ideia do tamanho da disciplina aplicada para se ter uma tropa de elite. E nós estamos vivendo uma época no mundo dos negócios, onde nós somos demais exigidos. Todos os dias, nós precisamos de uma disciplina muito grande para poder executar aquilo que nós planejamos. Então, a dica que eu deixo aí para você e para todos aqueles empresários que estão nos assistindo é, em primeiro lugar, o descarte. Descarte tudo aquilo que deixou de ser importante na sua empresa. Lição para ser feito já logo no início do ano. Em segundo lugar, uma meta, uma visão de onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos. E em terceiro lugar, a disciplina. Disciplina para que você execute tudo aquilo que você planejou. E para se conseguir tudo isso, evidentemente, é necessário aí uma disciplina também na liderança. Prepare os seus líderes para que eles tenham bastante vigor, bastante energia, para que possam inspirar a sua equipe. Reflita. E até domingo que vem. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 e também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail, contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, um bom final de semana e até o próximo domingo, às 9h30 da manhã. E até o próximo domingo. Visão de Mercado com Rogério Cabral Ponto Alvorada Eco Resort, natureza privilegiada, aliado à realização do seu evento. Kaplan, porque planejamento é tudo. Potenza Celulares, tecnologia ao alcance de todos. Escortesina e telhas, a cobertura certa na medida certa. Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental. A escola é Natal, agite o seu mundo. Prefeitura de Caça, reciclando o espírito de Natal.